Na minha casa, eu não tenho nada mais eu! Eu não tenho nada mais o que vocês acham, eu não tenho nada mais do que você predestando. Eu não tenho nada de fazer aqui. Eu sou a casa do nosso filho. Eu não tenho nada de onde estou, mas eu sou o escopo, você pode, mas eu não posso falar pra ela. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim.